Doze irmãos ator ídolo coreanos que provam que o talento é de família. Você pode não conhecer alguns deles. Esses irmãos talentosos são tanto ídolos de K-pop quanto atores e atrizes de K-drama. Gon Myung e N.C.T. Doyou. Os dois irmãos fizeram uma sessão de fotos juntos para a W Coreia. Não é meio que especial em si mesmo que dois irmãos trabalhem na indústria do entretenimento? Eu sempre quis fazer uma sessão de fotos juntos, então estou realmente orgulhoso. Dois, Gon Seung-yong e Jeung-jong do Tvice. Com apenas três anos de diferença entre eles, Gon Seung-yong revelou que se sente orgulhosa do sucesso de Jeung-jong. Três, Jiu do Tvice e Park Ji-yang. Quando fotos de Ji-yang foram divulgadas, os internautas imediatamente notaram uma semelhança familiar entre as duas, especialmente em seus grandes olhos e lábios redondos. Quatro, Jang-von-yong do Yvi e Jang-da. Jung-da recentemente causou alvoroço online ao estrear em um comercial de lentes de contato onde mostra sua beleza deslumbrante e vibração pura. Cinco, Jung-von do N.C.T. e Kim-ya. Os fãs ficaram surpresos quando um anúncio recente revelou que Kim-ya é na verdade a irmã mais velha de Jung-von do N.C.T. Seis, Dong-yong-be-ae e Taeya do Big Bang. Dong-yong-be-ae e Taeya não só compartilham características faciais semelhantes, mas também compartilham a mesma personalidade humilde. Sete, Dong-yong-be-ae da Bin e Oyo do Veri-veri. Este duo de irmãos tem uma ótima relação. No verão, Dong-yong-be-ae da Bin revelou que Oyo a surpreendeu com um caminhão de café no set enquanto filmavam It's Beautiful Now. Este par de irmãos super fofo mostra sua química preciosa em uma sessão de fotos para um street look. Cin-jai-kyun e Jae-yoon do N.Flying. Cin-jai-kyun e Jae-yoon provam que não só o talento, mas também a beleza, é de família. A irmã mais velha de Jae-yoon, Lee Shai-wong, fez sua estreia como atriz no K-drama One Air de 2008. Onze, Kim Vo-seo e Kim Min-seo do Melo Manse. Kim Min-seo do Melo Manse já cantou uma música-tema para seu irmão mais novo, o ator Kim Vo-seo. Doze, Yena e Choi Sung-min. No verão passado, Yena apresentou sua relação com seu irmão mais velho, Choi Seog-min, no programa da MBC chamado DNA Mate.